E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Big Mike mais uma vez, trazendo hoje esse que não é pela primeira vez, nem pela segunda, mas sim pela terceira vez aqui no canal, fazia tempo que não aparecia Battlefield 4 no seu multiplayer. Então tá galera, vamos lá então, aqui começando. Bom, vocês podem notar que já que eu já sou um nível um pouquinho mais elevado, eu sou um nível um pouquinho mais elevado, eu sou nível 12, quando eu comecei lá nos dois primeiros vídeos de BF eu era nível 2, agora eu tô no 12, eu já não posso jogar mais na fase de novato, eu já sou, a partir do que eu atingi o nível 10, eu sou obrigado a jogar. Eu tenho, na verdade, eu não tenho os mais elevado a jogar nas fases oficiais, que são os fodons, os pitudos, os pitudos, os pitudos, então eu tô me ferrando, por causa que eu acabei me acostumando demais a jogar com os novatos. E eu sempre ia bem, tirava sempre em primeiro lugar, sei lá o que, então foi impacto quando eu fiquei sabendo que eu não podia mais jogar com eles. Então foi jogar agora com os caras que sabem o que estão fazendo, entendeu? Então até eu me acostumar, nossa, não me acostumei ainda, não me acostumei ainda, agora que eu tô pegando a manha, bem dizer assim, peguei a manha hoje, peguei a manha hoje do negócio aqui, então, então assim, bah, agora peguei a manha do negócio, agora eu vou, vou meter uns, vou meter uma gameplay aqui só pra, pra voltar, bem dizer, Eu vou tentar postar hoje, dia 21, não garanto, mas até o dia 23 ele tá no canal, tá, só pra avisar vocês, eu tô gravando dia 21 de dezembro, pretendo postar hoje mesmo, no dia 21, ou dia 22, ou dia 23, ah, caralho, eu vou explodir, vamos matar Então, vocês devem tá com uma saudade de mim, né, porque, velho, eu não tô postando mais vídeo no canal, não é porque eu não quero postar vídeo Matei o cara ainda, não é porque eu não quero postar vídeo, é que, como é que eu posso dizer pra vocês, assim, agora voltou tudo ao normal, eu já acabou essa função de colégio, esse negócio aí, que te matava, te prendia, tu não conseguia ter tempo pra nada, tinha que estudar, esses negócios Agora acabou, agora voltou tudo ao normal, agora eu tô de férias, agora sim, eu vou focar no canal, como eu não foquei ainda O cara trazia bastante coisa nova pro canal, trazia umas gameplays no PC, mais gameplays de terror, a não ser o PT Caralho, velho, eu matei o cara ainda, do que as gameplays de PC É, trazer mais gameplays de PC, eu quero trazer vlogs pro canal também, vlogs, mostrar o meu rosto lindo pra vocês, só que não Então, eu quero 2016 do canal, vai ser assim, como é que eu posso dizer, o ápice pro canal crescer 2015, o mesmo que eu posso dizer pra vocês, foi uma beta do que vai acontecer Eu tenho um bem ali Não é meu brother Bate, eu falei que tinha um ali, velho, que merda Então, como é que eu posso dizer, 2015 foi o ano, como é que eu posso dizer, onde eu tava começando, me acostumando ainda, gostei Tive uma boa positividade no canal, foi positivo, então eu tô trazendo mais esse vídeo pra jogar um pouco com vocês o BF aqui Mostrar um pouco, que eu tô melhor, tô morrendo ainda, mas eu tô melhor, tô matando mais, nego Tô ruchando mais também Eu já ruchava até de sobra, né, mas Ah, tem que me ligar nos quilômetros Ah, tem que me ligar nos quilômetros Tô que me ligar, porque, cara, eu tô pegando o cara nível, tipo, eu sou nível 12, pensa, eu sou nível 12 Eu tô jogando com um cara nível 150, 180, 180, acho que eu não peguei ainda, mas, cara, nível 111 Banda, eu acho muito injusto isso, eu jogando com... eu sou nível 11, velho, 12, quer dizer Tô jogando com um cara nível... oi, nível 38, velho, não, nível 38 até vai, assim, assimila, posso jogar melhor que ele ou não Mas, jogando com um cara nível 150, velho, tipo, pô, sacanagem, tá ligado Pô, dá-se, como é que é Toma aqui, velho, mas nem sei como é que eu tô, mas acho que eu tô positivo ainda, eu acho Não sei, vamos ver no final, só posso ver no final como é que eu fui Não sei se dá pra ver antes ainda, não sei, nunca testei, mas... Ah, desbloquei várias armas também Agora eu tô jogando com a... tô jogando com a AUG agora Cara, a AUG é muito boa, meu Deus Minha mira melhorou também, porque no meu primeiro vídeo, eu acabei olhando os vídeos, né Os primeiros, assim, eu... meu fucking God, meu Deus, cara Nossa Até eu me dava um tapa na cara de como eu jogava antes Nossa, eu jogo, não mudei muito, bem dizer, mas agora eu tô fazendo uma noção mais de jogo Uma noção melhor Uma noção melhor do que tá rolando no campo Caralho, mole... Cadê? o cara se tivesse fosse inimigo ele teria morrido tá então tá chover que tá lá eu quero tentar chegar no em um dos três primeiros porque é bom né mas só tão boa ficar entre os três primeiros caralho cagados e olha a e a e a e a e a e a e a hora que eu vou carregar uma vez não vale irmão quanto é que tá partida mesmo está tomando um louco velho mas 74 31 já mas já caralho passou rápido bom galera também aqui que eu queria dizer pra vocês eu vou dizer pra vocês que não se não se inscreva no canal tá o canal ele tá vivo ainda ele não acabou aí como é que sabe como é que é você sabe como é que é né eu sei quem estuda aí sabe como é que funciona fim de ano né aquela correria para quem buscar o que não conseguiu atingir e no fim eu fui acabei conseguindo meu objetivo eu vou fazer sim eu passei foi aprovado então agora eu tô feliz tô de férias tô tranquilão então assim velho tá assim ó vocês vão ter noção o quão bom é velho então agora o canal vai voltar voltar normal vou postar vídeo tentar postar não tentar não eu vou postar vídeo nos dias a segunda quarta e sexta nem quem nem esquenta com isso de ir a essa patrolando que ele trolou na hora do naruto lá não tá louco não agora quero eu quero voltar com tudo 2016 coisa nova ropa pc blog blog que atrás de tudo acabou aí meu time perdeu lá que merda jogamos porra nenhuma nem sei como é que eu fiquei eu só queria trazer pra vocês então voltar com bf eu vou gravar mais agora então eu vou ver se eu vou pá meu deus que lixo em bruno já foi melhor em opa vou pavô 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 oi é nível 13 isso aí mesmo 13 é o número do azar mas pra mim é considerado o número da sorte então tá vamos ver aí ó fiquei em segundo 20 barra 11 e tá bom 20 barra 11 a serena 20 kills e 11 mortos então é só galera então tá grande abraço para todos vocês tudo de melhor sempre obrigado por tudo big mike mais um vídeo com vocês inscrito big mike larga o like aí no vídeo então tá galera beleza então valeu falou até mais